Música Quarta-feira, 22 de janeiro de 2014, dia especial para Ari Nunes. Aissão cumprida, obrigado Brasil, obrigado Estado do Rio Grande do Norte. Dia importante para o Brasil, que vive a reta final de preparação para a Copa do Mundo. Eu fiquei encantada com a beleza desse estádio. Fiquei encantada com o fato de que ele saiu 3% abaixo do preço orçado. Música A presidenta Dilma Rousseff veio a Natal para puxar o laço e dar o pontapé inicial na Arena das Dunas. Estádio que vai receber quatro jogos da primeira fase. Dentre eles, um clássico de campeões. Uruguai e Itália. E falando em campeão, nada melhor que um tetra para avaliar o gramado do novíssimo estádio. Acho que o jogador que jogar aqui, o estádio lindo, com um gramado desse perfeito, é o que todo jogador quer. A Arena agradou tanto que não vão ser só os assentos próximos ao gramado que serão disputados pelos torcedores. Nem sempre a primeira fileira é a melhor para se assistir uma partida de futebol. Se me fosse dada a opção de escolha, eu não faço questão de ficar na primeira fileira. Eu ficaria na segunda ou até mesmo na terceira. Aqui não pode entrar nem vaidade, nem achando que os primeiros são os melhores. Mais cedo, o presidente da CBF esteve na companhia de José Vanildo da Silva, presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol. Na sede da entidade, Marim atendeu a jornalistas e fez uma honrosa homenagem a Vanildo. Em nome da CBF, em nome da nossa diretoria, prestar uma justa e merecida homenagem ao presidente José Vanildo pelos relevantes serviços que ele vem prestando ao futebol brasileiro. Isso é uma atitude louvável que deve ser estendida aos bons gestores e eu fico muito contente por isso. Antes de chegar à Arena das Dunas, na sede do governo do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, governadora do estado, recebeu Marim, que também é presidente do COOL, comitê organizador local da Copa. Estiveram presentes no encontro o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valk, e os campeões e integrantes do COOL, Bebeto Icafu. De lá, a comitiva seguiu para o grande evento do dia. Após se encontrar com os operários da obra, Dilma atendeu à imprensa. Esse estádio é tão bonito quanto o Natal. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse estádio vai contribuir também para aumentar esse imenso potencial turístico que Natal tem. Questionada se Curitiba entregaria a Arena a tempo para a Copa, a presidenta garantiu a capital paranaense no Mundial. Eu acredito que todo o governador, o prefeito e o empresário que são responsáveis pelo estádio de Curitiba irão fazer o estádio no prazo. É algo que eu tenho certeza. Eu acho assim que o Brasil tem de apostar a seu favor e não contra. Enquanto Curitiba corre contra o tempo, o sentimento em Natal já é de dever cumprido. E isso foi observado na emoção que o brilho nos olhos de Iari Nunes transbordou. O operário trabalhou na Arena das Dunas do início ao final das obras. E hoje volta para casa realizado. Isso aqui é uma benção, isso aqui é para nós, nordestinos, para todo o Brasil, para todo mundo. Que todos eles sejam bem-vindos, que a gente estamos aqui, nordestinos, de braços abertos. Obrigado.